Oi pessoal, bom dia! Pilotando fogão mais uma vez para mais uma receitinha e nós vamos fazer hoje uma receitinha maravilhosa de abóbora. Nós vamos fazer um pãozinho de abóbora. Então nós vamos pegar aqui primeiramente essa abóbora, já colocar aqui dentro do bol. Essa abóbora é cozida, tá? Cozida com uma pitadinha de sal. Ó, vamos amassá-la aqui. Já quero pedir a vocês que já deixem aí o seu like, se não é inscrito se inscreva no canal, ativa o sininho para vocês não perderem nada do que eu postar aqui. Compartilha bastante esse vídeo para que chegue no alcance de outras pessoas que não conhecem aqui o Pelotando Fogão com a Lene venha conhecer, tá pessoal? Vamos colocar um ovo, uma colherzinha de café de sal, uma colher de sopa de açúcar, uma colher de sopa rasa de fermento para pão, tá? E vamos mexer isso daqui agora. Olha, pronto. Agora aqui eu tenho 200 gramas de farinha, mas eu quero medir com vocês, é até dar o ponto, tá? Mas vamos medir aqui para saber quantas xícaras eu vou usar. A minha xícara é de 200 ml, tá? Então vou colocar a primeira xícara aqui. Vamos colocar uma colher de sopa de azeite, pode ser manteiga, pode ser de óleo, tá? Vou colocar mais um pouco de farinha, deixa eu encher mais uma xícara aqui, para saber se nós vamos usar toda ela. Eu estou colocando em xícaras, para quem não tem balança, né? Ó, são duas xícaras. Vamos ver se eu vou precisar usar toda a xícara, tá? Essa segunda xícara aqui. Olha pessoal, coloquei a segunda xícara, tá? Vamos ver se a gente vai precisar de mais um pouquinho ou não. Olha, vou precisar de mais um pouquinho, tá vendo? Que ela está pegajosa. Peguei mais meia xícara. Talvez não precisamos usar toda ela. Não se preocupa que eu vou deixar tudo na descrição, tá? A quantidade de farinha, tudo que for usado aqui, vai estar na descrição do vídeo. Então aqui, ó, foram duas xícaras e mais três colheres de sopa de farinha. Vamos misturar bem. E nós vamos deixá-la descansar aqui dez minutinhos. E depois nós voltamos para poder dar mais uma sovadinha nela e deixar descansar até dobrar de tamanho, tá? Então, o ponto é esse aqui, ó. Ainda cola na mão, mas não cola tanto quanto antes, ó. Tá? Dez minutinhos. E voltamos, tá? Prontinho, gente. Passaram-se os dez minutos. Agora sim, nós vamos pegar nossa massa. A gente colocou um pouquinho de farinha só aqui em cima da bancada. Para ela não agarrar. Não tem que sovar, não, tá? É só para dar uma mexida a mais nela, tá bom? Feito isso, nós vamos levar ela para descansar, né? Para descansar, fermentar na realidade. Até dobrar de tamanho. Deixa ela dobrar de tamanho mesmo, tá? Às vezes demora um pouquinho, dependendo do tempo, como estiver na sua cidade. Pode estar frio. Mas você deixa ela lá no quentinho até dobrar de tamanho para poder dar certo, tá bom? Vou colocar só um pouquinho mais de farinha. Aqui, gente, prontinho. Então, agora nós vamos cobrir aqui com plástico filme e vamos deixá-la dobrar de tamanho, tá bom? Até daqui a pouco. Olha só, gente, a nossa massa cresceu, dobrou de tamanho. Agora nós vamos modelar os põezinhos. Vou colocar um pouco de farinha em cima da bancada, para não agarrar. Gente, ó, somente um tiquinho de nada, tá? Ó, prontinho. Olha como que a massa está bonita. Ó, cresceu bastante. E agora nós vamos modelar. Tiramos o ar dela, né? Agora com a espátula, nós vamos cortar ou com uma faca, tá, gente? E vamos deixar mais... Olha, a minha aqui levou uma hora e meia para crescer, tá? Porque o tempo aqui está frio. Aí agora nós vamos modelar e vamos levar mais ou menos uns... Deixar uns 20 minutos o pãozinho crescendo e a gente vai colocar para assar na boca do fogão. Então, quem não tem forno, gente, beleza. Manda para a boca do fogão e pronto. Minha frigideirinha velha de guerra está aqui. Nós vamos pegar aqui, ó. Vamos abrir desse jeito assim. Deixa eu ver se aqui dá para vocês verem, dá? Ó, vou puxar um pouquinho para lá. E nós vamos fazer isso aqui, ó. Vamos dobrar a massa para dentro. Dobrou lá para dentro. Aí a gente vem aqui e dá uma apertadinha para essa massa não abrir, tá? Ó, e aqui eu vou bolear na mão. Ó, vamos trazer aqui para a frigideira. Ó, tá? Vou fazer com outra aqui. Ó, abriu. Dobrou. Aqui, ó. É isso aqui que vocês vão fazer. Ó, dobrou. Uniu todas as pontinhas aqui, ó. Ó, apertou para ficar toda ela unida e ainda vamos dar uma rodadinha aqui, ó. Prontinho. Vem com a mão assim ou mesmo na bancada, boleia e vamos colocar aqui na frigideira. Na frigideira é muito rápido. Viu que fácil? Vou fazer assim com todas elas. Depois vocês pegam o quê? Com a própria tampa, se tiver, a sua frigideira tiver tampa, usa a própria tampa ou então vocês cobrem com um plásticozinho e deixa descansar. Deixa dar mais uma crescidinha. Aí por 20, 10, uns 20 minutinhos, tá? É o suficiente. Tá bom? Aqui, ó. Pode bolear a pia. A mão eu gosto mais porque acho que fica mais certinho. Eu consigo melhor assim. Tá bom, gente? Olha só, gente. Nossos pães cresceram. Agora vamos assar aqui na boca do fogão. Aqui tá uma trem por cima da outra, tá? Vou colocar no fogo baixinho. Vou tampar, tá? Tem que ter uma tampa pra poder assar melhor e assar por inteiro, tá? A tampinha ajuda pra caramba. Então, olha, vou aqui acender o fogo, foguinho baixo, tampinha aqui, tô dando uma secadinha nela e vamos pôr aqui. Ó, olha que beleza. Lene, eu não tenho frigideira com tampa. Use qualquer outra frigideira que não tenha tampa. Pega uma tampa sempre que tenha esse altinho aqui, ó, pra que o pão cresça e não fica muito grudado aqui. Talvez esse até grude, tá, gente? Porque ele cresceu tanto. Esse pão de abóbora, eu vou deixar uma dica pra vocês. O segredo é deixar ele fermentar, entendeu? Faz a massa, vai fazer o seu serviço de casa. Vai fazer o que você tem que fazer e deixa ele lá crescer, deixa ele dobrar de tamanho. Depois você pega, modela e deixa ele crescer novamente, aí põe pra assar. Ó, aí um abraço, gente, porque fica fofíssimo. Sabe o que é fofíssimo? Fofíssimo. Então, vamos esperar ele ficar prontinho, que daqui a pouco ele tá pronto pra gente comer, né? Fazer um cafezinho aqui, já era. Bom, pessoal, foi preciso eu colocar essa forma aqui em cima, porque o pão cresceu a beça. E lembra que eu falei pra vocês que a tampa tem que ser altinha? Pois é. Ó, tirar aqui. Olha só, cabinhos. Aí o que eu faço aqui agora? Ó, tem um pouquinho de óleo aqui, aí eu venho, passo neles, nós vamos virar, tá? Aí eu já passo aqui, pra quando a gente virar, não agarrar essa parte daí que vai ser virada pra baixo. E outra coisa, tome cuidado pra não sapecar o pão, tá, gente? Pra ele ficar bonito e ficar bem macio, tá bom? Ó, prontinho. E eu acho que tá na hora de eu virar. Aí eu coloquei a mão aqui assim, ó. Tá firmezinho. Eu vou pegar aqui o prato pra gente poder virar. Aqui, gente, ó, tá? Aí agora, deixa eu ver se a tampa cabe agora. Né? Porque aí vai dar uma achatada lá embaixo. Mas eu não vou colocar a tampa, não. Vou continuar com essa forminha aqui. Ó, coube direitinho aqui. Aí quando vocês virarem, toma cuidado, porque como a frigideira já está toda quente, é mais rápido, tá? Pra assar o outro lado, tá bom? E já ficou prontinho o nosso pão. Deixa eu tirar isso aqui. Já tá pelando, gente. O mesmo prato que nós viramos. Ó. Tá fofinho. Eu só posso abrir depois que ele der uma esfriada, tá? E pra esfriar, eu vou colocar uma gradezinha, aquela grade de descanso. Né? Ela tem um pezinho, eu vou colocar em cima. Vou esperar esfriar e venho aqui partir pra vocês. Por que que eu vou colocar em cima da grade? Pra não suar, tá? Porque o pão, se você deixar o pão dentro do... Por exemplo, se eu deixar aqui dentro da frigideira e suar, ele pode ficar solado, tá? Aí ele fica esfria por completo, a circulação do ar passa por todo ele, tá? Sem deixar que ele sue, tá bom, gente? Eu resolvi mostrar a vocês, gente, olha só. O descanso, ele tem um pezinho, tá vendo? Então, o ar circula aqui por baixo e o pão tá livre aqui em cima, ó. Tá vendo? E agora é isso. Vou esperar esfriar. Qualquer gradezinha vocês podem colocar, pode ser até a mesma do fogão, tá bom? Pronto, gente. O pão já está frio, tá morninho, tá? Olha que beleza, ó. Viu, gente? Super fofinho. Agora vamos abrir. Olha, gente. Pode preparar o cafezinho de vocês aí, cafezinho com leite, cafezinho pretinho. E para a gente comer essa maravilha. Pode fazer sem susto. Siga corretamente a receita que vai dar super certo. Olha isso. Hum, já vou provar aqui. Antes de colocar o meu café no fogo. Espero que vocês gostem. E que vocês façam também, tá? Se fizer, tira uma foto. Eita! Uma foto. Posta lá no meu Instagram. Tá, gente? Me marca. Que eu terei o maior prazer em repostar. Tá bom? Bom café pra vocês. Até o próximo vídeo.